Música Olá, minha filha, eu estou aqui com a Ana Paula Pesce, com uma técnica maravilhosa para apresentar para vocês, se pode comentar. Claro, essa peça que eu estou fazendo é uma técnica que chama thread cream. Eu estou pintando com linha. Essa técnica é muito tradicional no Canadá, onde eu moro, e em vez de a gente estar usando pintura, tinta, como eu sempre falo para minhas alunas, o meu pincel é a máquina e a minha tinta é a linha. E a minha especialidade é rosto, mas eu também faço bastante coisa com essa técnica de landscape, paisagem. E você faz sem risco? Sem risco nenhum. Maravilhoso. Vai só um pouquinho para a gente ver. Claro. Aqui, como no pincel e na linha, eu vou escurecendo e dando mais luz e sombra, exatamente igual eu faço uma pintura. Então, como uma pintura de watercolor, que a gente conhece aqui no Brasil como aquarela, eu começo ele dessa forma, acutando ele aberto, e agora eu vou pintar ele fechado para dar essa dimensão de luz e sombra, profundidade no meu trabalho. Então, eu acabei a primeira camada de quilting e agora na segunda camada eu começo a fazer o sombreamento. E por isso que essa técnica chama thread quilting, pintando com linha. Obrigada, viu Ana Paula? Um prazer, querida. Estamos aqui, como não podia deixar de ser, com o Benjamin, do Benjamin Máquinas. Ana Paula está aqui nessa máquina maravilhosa. Uma pessoa que se preocupa com artesano, se preocupa com a pessoa que está desenvolvendo artesanato, a mistura é criativa, o patchwork, adaptou toda a máquina para você. Então, você tem que vir conhecer, você tem que adquirir a melhor máquina, o melhor custo-benefício é com o Benjamin Gacinheiro, a Benjamin Máquinas. Com as coisas, a luz. E o mais importante, não é só a máquina Gacinheiro, a máquina Gacinheiro, muita gente tem, mas máquina Gacinheiro preparada para quiltar, é só na mesma máquina, praticamente porque quiltar tem um segredinho de polir a lançadeira, dar um atrasamento. Então, esse mesmo aqui tem o orgulho de dizer que prepare e deixa para quiltar, além de que deixar a pessoa confortável para costurar, que é colocando os dois bracinhos que a gente coloca, só esses aqui, se puder focar aqui, esses bracinhos aqui, Ana Paula colocando os cotoveiros para evitar o lher mais tarde aqui. Se tiver alguém fazendo massagem, melhor, né? Vai evitar o lher, vai costurar, evitar o lher e vai funcionar direitinho. Então, essa é a mensagem que nós estamos dando para vocês e vamos ter aqui um poêlo, vamos entrar mais em comunicação e vamos falar, ok? E toda a assistência que o senhor está protezando, todas as dúvidas que o senhor tira, se precisar... Nós temos nossos mecânicos 24 horas para de cabida, na sua casa, pelo WhatsApp. Ah, deu lá um problema de agulha, de linha, está quebrando a linha e tal, vamos tirando nosso produto pelo WhatsApp, que sem gastar nada você consegue regular a sua máquina. Isso, isso. E outra coisa, em especial, ele deixou um vende para vocês, vocês não vão acreditar que depois eu vou passar para vocês, eu vou sortear para vocês um vende com um presente do senhor Benjamin. Muito obrigada. Tchau, menina. Foi dado de coração para vocês. Tchau. E que esse grupo cresça cada vez mais e agora eu vou estar lá dentro desse grupo. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto